E para melhorar as estradas que ligam campo à cidade e garantir segurança hídrica a pequenos municípios, foram entregues hoje mais 350 máquinas, entre caminhões pipa, caminhões caçamba, motoniveladoras e pás carregadeiras, dentro do programa de aceleração do crescimento. Os equipamentos vão beneficiar mais de 300 municípios de seis estados. 1 milhão e 200 mil pessoas vão ser beneficiadas.